Hoje a gente vai ver os melhores livrinhos de minigames de Garden of Bombon 2! Gente do céu, Garden of Bombon está aqui em versão minigames! Que da hora, pessoal! A gente está jogando, só que estamos num livro e a gente tem várias portas e a gente tem que encontrar o Nabi Nabi! Encontramos! É isso aí! E agora, olha só, ele tem que colocar os drones no lugar certo! Ui, tem que acertar a cor do negócio para conseguir ligar o drone correto! Exatamente! E agora tem que ser o roxo! Não, vermelho, vermelho! Meu Deus, e deu certo! Boa! Mas agora a gente tem que assustar o cara feio! Não, é tipo um jogo de tabuleiro! Gente, é igual, é praticamente o jogo de Garden of Bombon 2, só que essa versão no livrinho, e aí tem que fazer exatamente igual está mandando ali! Ui, que da hora, pessoal! E daí você tem que acertar as cores para conseguir a combinação para entrar na porta! Exatamente! E aí quando você consegue a combinação perfeita, aí você consegue passar de fase! Boa! Acabou de entrar e conseguimos, mas tem esse cara chatão que é o gigante de Garden of Bombon 2! Qual é o nome dele? Não sei! Eu não lembro o nome dele! Eu também não lembro! Mas enfim, gente, agora está na vez dos irmãos do Capitão Fiddles! E aí, olha só, está fazendo a cirurgia! Ui, galera! O que é isso? Está tirando uma espinha do Capitão Fiddles! Ui, o que tem aí dentro? Gosma! Tem slime! Ui, que nojo, pessoal! O que será que é isso? E ele está tirando um monte dessa coisa nojenta e encontrou... Mas para quê? Olha, encontrou uns negócios ali dentro! Ui, galera! Que coisa nojenta é essa? Ah, encontrou os Capitão Fiddles! Os no meio da Gosma! Ui, por que eles estão na Gosma? Ui, não, não, não! Vou parar por aqui! Gente, cada bolinha dessa tem o Capitão Fiddles escondido! E esse está com cocô? Ui, que nojento! É tudo slime! Não é cocô, não! Certeza! Por que ele está de luva? Você é slime? Ah, por quê? Para não sujar a mão! E olha, você tem aquelas Orbs! Eu amo Orbs! Eu também! Não sei porquê, mas eu gosto! É gostoso! E olha só, gente, agora no meio da pelúcia... Coisa fofinha! Isso! Eu acho que ele conseguiu encontrar todos para encaixar perfeitamente! Que da hora! Ele conseguiu o líquido extraído de cada um, o sangue puro dos Capitão Fiddles! E agora ele está vivo! Mas agora a gente está na fase do cara mais doido de todos, o Capitão Fiddles, pô! O Stinger Flynn! E olha só, gente, a fase do Stinger Flynn tem o canhão! E aí ele coletou os barquinhos e agora abriu! O que tem ali dentro? O disco, para você conseguir abrir a porta e abriu! É, mas agora, gente, olha só, está na vez do Garton Fibamban 2! Só que é aquele level do Pila Burt e da Bambalina! Verdade, pessoal! E agora ele conseguiu entrar lá na casa! Boa demais! Não é casa, é o escritório da creche do Bambalina, lembra? É, escritório do Bambalina! E aí tem que fazer aquele level primeiro, que você tem que acertar as luzinhas! Ah, lembro sim! E aí tem que acertar todas as sequências para você conseguir... Caraca, basicamente é o Garton Fibamban 2, só que na versão de um livro, pessoal! De minigames! E se você gosta de Garton Fibamban 2, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo! Boa! Faz tudo isso, galera, porque isso ajuda demais a gente! Mas agora a gente está na fase que a gente tem que construir os andames do Bambam! Quem construiu andames? Isso aí é do Nabi-Nabi! Do Nabi-Nabi! É, o Bambam é ao contrário! É, você tem que ir para os lados ao contrário! E olha quem está vindo! É, é, é! Ai, meu Deus, eu fiz queira do Nabi-Nabi! Ele está, tipo, com elástico, então ele não consegue ir muito rápido, mas a gente tem que tentar encontrar alguma coisa! É verdade! Nesse level você tem que ir para o lado ao contrário quando é no rosa e quando é azul você vai no lado certo! É bem difícil de fazer esse level, mas é bem legal! Foi! Ele conseguiu! Agora ele vai lá para a porta da direita! E o que será que é a parte da direita? O que é isso? É a parte do Nabi-Nabi! Não, do Jogo Josh! Meu Deus, você está muito doido! É a parte que tem que coletar o sangue do pessoal, lembra? É isso aí, gente! Aquela parte que você tem que coletar de todo mundo! E aí, depois que você coleta, você consegue encher esse tubo! Oh, que da hora! Ele está enchendo todos! E aí ele vai conseguir, eu acho que, completar a missão dele! Exatamente, gente! E olha só, conseguiu colocar de todo mundo e aí conseguiu passar para a porta! Ah, lembra que vai um foguete no olho do tipo Josh! Ah, verdade! Que da hora! E simplesmente ele foi embora! Foi oprimido! E olha só, agora aquela fase da bambalina! Essa bambalina é do mal! Mas sabe qual bambalina não é do mal? A da nossa loja Guiju Toys! Porque lá tem pelúcias super fofinhas de Garden of Bambam, Pop Playtime, Rainbow Friends, Alphabet Lore e mais um montão! E como que faz para comprar lá? Primeiro comentário fixado! Depois que acabar o vídeo, você vai conferir a nossa loja! É isso aí, gente! Olha só o bambam do mal! Galera, que cara feio! Mas agora a gente está fazendo as missões da nossa querida bambalina! E conseguiu! Demos os dinheiros com os valentões! E aí a gente está no recreio, mas ela quer dar jump scare na gente! Ela está dando jump scare na hora do recreio, gente! Eu não acredito em mim! Que coisa feia! E simplesmente conseguimos coletar tudo! Boa! É isso aí! Aí depois disso, ele está fazendo aquele... Acho que é o outro level, não é? É o outro level, é o outro recreio, entendeu? Ah, esses minigames são de todos os recreios da professora Bambalina! E é bem legal esses minigames dentro do jogo de Garden of Bambam! É muito massa mesmo! Mas agora ele foi para a esquerda e o que ele encontrou? A Slow Selene! Meu Deus! E ela é de verdade com seus olhos gigantes! Exatamente! Mas agora, gente, olha isso! Garden of Bambam 2, só que a gente está no hospital! E o Pila Bird está com alguma coisa no ouvido! Está com uma mosca no ouvido, pessoal! Isso me dá nervoso só de pensar, só de imaginar! Nossa, que coisa horrível! É, mas olha quem é o médico! É o Bambam! Que legal! E ela está comendo vários ovinhos para chegar lá no nosso Dr. Bambam! Exatamente! Aí ela entrou no médico e olha só! Ela tem uma missão! Foi juntar o quebra-cabeça de Garden of Bambam no hospital! Que da hora, pessoal! E ela completou o quebra-cabeça e agora está pronta para entrar no hospital! Olha quem é enfermeira! Um Stinger Plim! Que da hora! E, ó, go enter! Não sei, ela conseguiu entrar e ela tem que achar várias portas, alguma coisa! Gente, em cada porta, a porta ela tem que encontrar onde ela vai fazer o raio-x! E olha só, o Dr. Bambam está fazendo o raio-x! Opa, e está tirando todo o vírus dela e conseguiu! Mas agora a gente está na orelha da Upila Bird! Exatamente! Oi, gente! Olha isso! Está tirando todas as infecções! Que coisa horrível! Estou de olho fechado! Isso é muito nojento! Mas você adora tirar a espinha de um vosso efeito! Mas dos outros é horrível! Ai, meu Deus do céu! Acaba logo! Isso é ruim! Vai tirar uma coisa verde! Isso é muito satisfatório, na verdade! Muito bem do outro ainda! Isso aí é torturante! Não, é satisfatório! É satisfatório para quem gosta! Eu não gosto, não! Agora dentro do ouvido dela o que vai ter? Craca? Gente, tem um monte de craca dentro do ouvido da Upila Bird! Ai, que coisa horrível, pessoal! E agora tem umas esmeraldas também! Sabe o que parece? Olha só! Está dentro do ouvido dela, literalmente! Tem um vírus! Que isso, galera! E agora está tirando toda essa meleca dentro! É cera! É cera! Nossa senhora, galera! Cheio de cera! Ela não se cuida, galera! Ela não tem que tomar banho! Não, mas é que cera do ouvido não sai com cotonete! Cera do ouvido você tem que ir no médico para tirar! É igual ela está fazendo certo! Eu nunca fui no médico tirar! Então eu estou surdo! Você está surdo! Você está cheio de sujeira dentro! O que você está falando? É isso aí! E olha só, gente! Ele está tirando toda a meleca de dentro do ouvido da Upila Bird! Gente, a Upila Bird está simplesmente suja! Não! Você também está se você nunca foi! Porque pelo menos ela está tirando! E você que nunca foi! Ui, deve estar nojento! Você já foi? Eu não! Ui, a gente também está suja! Eu só passo cotonete! Mas é errado passar cotonete! Que pulmão, menino! Isso é o ouvido! Agora o ouvido dela! Está limpando! Olha, até chorou! Até chorou! Que triste! É de dor mesmo! Ah, é de dor! Nossa, o médico simplesmente... Não, e agora está bicando ele! E ganhou uma estrela de comer! Não, é uma estrela da felicidade para ela não ficar triste que ela limpou o ouvido! Ah, saquei, pessoal! E ela está felizona! E esse é o livro de Gatio Baban 2!